Eu vou falar sobre a amizade especial, que é sobre a Juliana. Juliana foi muito bem na minha casa, daí eu passei com ela. Só que daí, no parque psicológico, nós achamos um homem lá da biblioteca, que ele era igualzinho à Juliana, ele usava cadeiras de rodas. Mas, o meu parque eu sou.